Carros antigos, que passearam num belé, numa doce homenagem aos primórdios do rock. Rock de hoje, passeando no carro do rock de ontem, pra vocês. Autolove é o nome do último disco do Kid Abelha. E pelo visto, a turma é mesmo ligada em tirar uma chifra dentro de um carrinho. Meu cabelo montado. Eu descobri por que que inventaram até o sol. As mulheres podiam usar cópia dentro do carro. Eu gostei daquele disco com pálpebras. É, 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 é. Tá com sono, coitado. Legal que os carros eram mais lúdicos, né, eu acho, assim. Uma coisa mais de humor, assim, também, né. Era mais teatral. Uau, 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 uau. Filme, né, filme Hollywood, assim, aquele filme. Aqueles filmes que o cara vai conversando e nem olha pra frente. Onde vamos chegar? Que horas vamos chegar lá, hein? Mas não é só na ficção que os carros povou o nosso sonho. Jorge Israel, por exemplo, lembra bem do seu primeiro modelo. É um Mustang 70. Que meu pai tinha, desde que eu tinha 10 anos, eu falava, pô, quando eu tiver 18 anos eu quero esse carro. Ele ficou com o carro 8 anos, aí eu ganhei o Mustang. Fala 62, aí. Fala 62. Fizera 15 minutos. Fizera 15 minutos. Na ladeira, né. Eu acho que se a gente escolhesse um carro pra passear, assim, pra tirar uma ônibus, pra tirar uma foto, seria um complexível, né. Até pra entrar no palco. Duas cores. Duas cores, estofamento vermelho. E por que não? Aí está. Nada mais, nada menos que um Bel Air 55 totalmente nos trinques. E atenção telespectadores. Vocês vão ver agora três cariocas soltos no trânsito de São Paulo, com uma raridade nas mãos. Olha só, pega de prima. Meu sonho sempre foi desse Arro Augusto a 120 por hora, só que esse carro só é 110, cara. Esse Arro Augusto a 120 por hora, deixei a turma toda do passeio pra fora. Hai, hai, Johnny. Hai, hai, Alfredo. Quem é da nossa? Não tem medo. Até eu já fui roqueiro na ficção.